Águas cristalinas, areias brancas, um cenário paradisíaco. Estamos falando de Natal. E na capital do Rio Grande do Norte, a emoção não está só no tradicional passeio pelas dunas, mas também dentro da arena que vai receber os jogos da Copa do Mundo. O estádio tem capacidade para até 42 mil torcedores. E assim como outras sedes do Mundial, a cidade potiguar também se preparou para receber o turista da melhor forma possível. Cidade do Sol. Natal faz valer o título. São quase 300 dias por ano onde o astro reina absoluto. E agora, além das praias de águas claras e mornas, ilumina outra paisagem na capital potiguar, a Arena das Dunas. Foram 4.500 operários em dois anos e meio de obras. O estádio custou 400 milhões de reais, valor financiado pelo BNDES e 3% abaixo da previsão inicial. Aqui vão se reunir 42 mil torcedores para os Jogos do Mundial. E para quem mora na cidade, a Copa traz uma chance de aprender e se profissionalizar. Muita gente já está se preparando. É o caso da Valdalice e da Márcia, que trabalham numa agência de turismo e fazem curso de inglês por meio do Pronatec Copa na Empresa. O programa leva cerca de 50 cursos de qualificação até o local de trabalho dos funcionários. No total, o Pronatec Copa vai beneficiar 240 mil profissionais em 117 municípios do país. Investimento de quase 400 milhões de reais. Facilitou muito por eu estar já dentro da própria empresa, terminando o trabalho e já começando o curso. Porque esse curso não só vai servir para trabalhar nesse evento, que é a Copa, que é um evento mundial, mas também depois dele. Então, isso aí vai seguir para a minha vida, sim, para o resto da minha vida, esse curso. As delícias da culinária nordestina fazem sucesso com os turistas. E a proximidade da Copa trouxe mudanças para esse restaurante, que trocou de endereço e aumentou em cinco vezes o número de funcionários. Nós tínhamos, no início, sete funcionários. E a Copa foi uma das motivações que nos fizeram a apostar e crescer. O Mundial gera 1.400 novos postos de trabalho temporário no setor turístico na capital potiguar. Impacto de mais de um milhão de reais por mês na economia, segundo a Federação do Comércio do Rio Grande do Norte. Para a Copa, nós estamos, nós já estamos a segunda cidade com melhor taxa de ocupação nos hotéis. O Centro de Turismo é um dos locais que concentra o artesanato regional. São peças em barro, cerâmica, quadros, vestimentas. Nessa galeria, a expectativa é aumentar as vendas com o início da Copa. A gente está adquirindo mais peças, aumentando o nosso estoque. Precisa aumentar alguma coisa relacionada, que tenha a ver também com a Copa, aqui no nosso estado, né? Que é um privilégio. Já faz 27 anos que, toda quinta-feira, o Centro de Turismo, aqui de Natal, ganha uma cara diferente. O pátio se transforma num grande salão de forró, que atrai turistas de todos os cantos do Brasil. E com a Copa do Mundo, gente de todo o planeta vai conhecer um pouco mais da cultura potiguar. A animação é tanta, que até o repórter caiu no forró. A menos de 20 quilômetros de Natal, o horizonte de dunas, que parecem não ter fim, guarda ainda mais belezas para os visitantes. Um dos atrativos mais procurados pelos turistas aqui na Praia de Anipabu é o passeio de bugue, que começa aqui no Parque das Dunas Móveis. Esse imenso espaço, com pouca vegetação, como o próprio nome diz, cada dia uma paisagem diferente. E o Zé Afonso é um dos bugueiros que, todo dia, traz turistas para curtir um passeio com emoção ou sem emoção. É o gosto do cliente. Exatamente. O cliente é quem prefere. O cliente é quem diz, se quer com emoção ou sem emoção. Emoção é o quê? Algumas manobras que nós fazemos de acordo com o nosso limite e a nossa própria segurança. E sem emoção, é o passeio que nós evitamos as manobras e fazemos o passeio normal, sempre evitando manobras para não causar medo ao turista. E todo mundo, venha de onde vier, já ganha as boas-vindas. Welcome to Natal. Welcome to Natal.